Abertura Boa tarde, amigos, mais um plantão de respostas. Como não tive contato com todos, infelizmente ainda face to face, como dizem, né? Desejo a todos um feliz ano novo, um 2021 repleto de alegria. E que todos bem vacinados, esse é o meu desejo. Vamos a mais um plantão de respostas. Como analisar espiritualmente os movimentos sociais? Como analisar espiritualmente os movimentos sociais? Primeiramente, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais fazem parte de um contexto da sociedade, concorda? É uma visão social que busca o desenvolvimento da vontade de um povo. Mas o que são esses movimentos sociais? Há de se analisar as características desses movimentos sociais no que tange de bom ou no que tange de ruim. Então, é imprescindível o quê? Passarmos pelo crivo do nosso discernimento. Será que é bom? Será que é ruim? Se nós pensamos assim e se nós analisamos assim, será que os espíritos, ou seja, analisar espiritualmente os movimentos sociais, não passam pelo crivo da razão e do bom entendimento? O que são movimentos sociais? O próprio cristianismo foi um movimento social que veio revolucionar uma ideia, um contexto de uma grande ideia. Há de se considerar, principalmente, que Jesus sempre ensinou os seus apóstolos a evitarem qualquer tipo de contenda, ou seja, qualquer violenta, os movimentos sociais são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas o que é essa sociedade? Será que nós não temos que analisar o caráter desse povo? Qual é a intenção desse povo? Muitas vezes, o movimento social, vou citar um exemplo, por exemplo, no passado, já não tão recente, mas existia um movimento social que era a favor da escravatura, como existia um outro movimento social que era a favor da libertação dos escravos. E eu pergunto, com quem que nós ficaríamos? Com quem os espíritos ficariam se fôssemos analisar espiritualmente essa visão? É passar pelo Cristo da razão. À luz do quê? Do Evangelho. Porque a lei de Deus é muito diferente da lei do homem. A lei de Deus é eterna e imutável. A lei do homem, dos movimentos sociais, hoje elas são uma coisa. Elas são mutáveis. Amanhã, com uma evolução de uma sociedade, ela pode ser outra. Como não se pensa mais na escravidão, hoje nós condenamos qualquer tipo de escravidão. Então, há de se considerar isso. Analisar espiritualmente os movimentos sociais é passar esses movimentos sociais à luz do Evangelho. E buscarmos, através do Evangelho, porque o Evangelho é revolucionar o mundo com Jesus. E é isso que nós temos que ter em mente. Buscar, através dos ensinamentos cristãos, o que é melhor para a sociedade. É óbvio que o Espiritismo preza pelo desenvolvimento, pela igualdade, pela hombridade entre os homens, não é verdade? Então, avaliemos os movimentos sociais de acordo com o Evangelho de Jesus. Ele é bom? Espiritualmente, é bom. Ele é ruim? Com certeza não é ruim. É sempre passar pelo crivo do Evangelho. O Evangelho é primordial. Uma coisa que eu gostaria de citar, que está num simples ensinamento de Jesus. Quando pergunto ao Pai, como devemos orar? Ele nos ensina o Pai Nosso. E no Pai Nosso está lá, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, a gente fala às vezes sem pensar, mas seja feita a vossa vontade é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, qual é o primeiro ensinamento de Deus? Qual é o primeiro ensinamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que eu respondi. Temos que passar pelo crivo do discernimento daquilo que é bom. Se não é bom, vamos nos substanciar. Os protestos e as manifestações públicas comprometem ou ajudam a evolução do Espírito? Os protestos e as manifestações públicas? Acabei de dizer na resposta anterior que Jesus recomendava a todos os seus discípulos que evitassem as contendas. Tudo foi feito pela paz e pelo amor, ou seja, pelo próprio exemplo do Cristo. Pelo próprio exemplo dos seus apóstolos, pelos próprios exemplos de tudo e de todos. Quantos, até contemporaneamente falando, lembramos de Gandhi que evitava a não violência. Poderia até jejuar para acabar uma guerra, não é verdade? Mas, o mais importante é evitarmos toda a contenta. O protesto é uma contenta. Porque nos leva à violência, não é verdade? Vou tomar a liberdade, vou citar uma frase de nosso querido Emmanuel. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, vejam bem, o problema em foco. Nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Entregar a Deus é ter fé. É saber que Deus zela por nós e aquela que todo mundo hoje em dia tem falado. Jesus está no lembro. Por mais que os problemas existam, Jesus está no lembro. Devemos lembrar uma parte, uma grande recomendação de Jesus quando ele diz assim, Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas, ai do homem por quem vem o escândalo. Porque é necessário que haja escândalos. Por que é necessário que haja escândalos? Por causa da nossa pequenez e da nossa inferioridade. Devemos nos lembrar que estamos vivendo ainda num mundo de expiação e de provas. Que é aparelhado para quê? Para espíritos necessitados de expiar e de provar para engrandecimento de si próprios. Não é isso. Se os homens precisam dos outros para atingir a evolução, por que não se respeitam? Acabei mais ou menos de falar, né? Por causa de nossas imperfeições. Lembremos que nesse... Da lembrança de Emmanuel quando nos diz que o egoísmo é o maior chaga da sociedade. Porque o egoísmo faz com que só pensemos em nós mesmos. Quando na realidade pensamos amarmos uns aos outros, hoje e sempre. Jesus nos tratava por irmãos. E nós somos realmente irmãos aos olhos de Deus. Pode refazer essa pergunta, por favor? Se os homens precisam dos outros para atingir a evolução, por que não se respeitam? Egoísmo, orgulho e vaidade. Eu sou melhor que o outro. E ninguém é melhor que ninguém. Qual a diferença da educação espírita no que se refere a direitos e deveres dos cidadãos? A educação espírita, na realidade, é uma excelente pergunta. Qual é o dever e qual é o direito de cidadão? Onde é que começa o meu direito, o meu dever? Com vocês. Ele começa onde termina um de vocês e vice-versa. O respeito é mútuo. O direito é mútuo. Devemos nos respeitar mutuamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vou tomar a liberdade de novo e vou ler uma parte do Evangelho. No capítulo 6, que é amarmos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, melhor dizer. Encontramos a serreita e referência à máxima. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? Não está aí a resposta? Como orientar nossos jovens para a vida em sociedade numa época de queda de valores morais? Interessante essa pergunta, né? Como orientar os nossos jovens? Primeiramente com o diálogo, mas o diálogo, ele se conquista. Há de se considerar que a educação, de uma forma geral, começa em casa, não é verdade? Os jovens, geralmente, eles refletem os nossos filhos, eles vão refletir os exemplos que lhes damos. Um lar dócil fará filhos dóceis. Um lar em contendas vai depender muito das características de cada um, mas é muito fácil ter contendas. É preciso ter diálogo, é preciso ter compreensão, é preciso ensinar uma visão mais espiritual da vida. Hoje se prega muito a materialidade do mundo, ensinando os jovens a serem vitoriosos, a serem doutores, a serem isso. Tudo isso é digno, não é verdade? Há de se considerar uma lembrança do Evangelho quando nos diz, no capítulo 17, Sede Perfeitos, eu lembro dessa passagem, diz assim, que chama-se o homem no mundo. O homem no mundo deve se sujeitar a todas as suas necessidades e até mesmo as suas frivolidades. Mas devemos sempre colocar um sentimento de pureza e santificar os nossos atos. Vejam bem, nós estamos ensinando o que para os nossos filhos, para os nossos jovens? O poder, o poder da riqueza, o poder, às vezes, da vaidade, do egoísmo, cada um, cada responde por si. É preciso ensinar o amor, é preciso orientá-los no sentido do bem, é preciso ampará-los no sentido do bem. Fico surpreso hoje em dia porque muitos jovens têm vergonha de falar de Jesus. Muitas famílias, às vezes, têm vergonha de falar de Jesus. E é imprescindível que voltemos a bater firme nos Evangelhos de Jesus, nos ensinamentos do Mestre, a fim de que nos tornemos melhores. E se nos tornamos melhores para nós mesmos, tornamos melhor o nosso lar, tornamos melhor o nosso vizinho, tornamos melhor o nosso bairro, e assim sucessivamente. A mudança, muita gente fica esperando, às vezes, a mudança como se fosse uma mágica. A mudança depende única e exclusivamente de nós mesmos. Tantos hoje, nas ruas, pedem paz. O que significa ter paz no âmbito social? Seria somente uma questão de se evitar a violência? Sem sombra de dúvida, evitar a violência. Mas aonde começa a paz? Se não em nós mesmos. Diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? A paz tem que estar em nós. Se nós estamos em paz, pode o mundo lá fora implodir, explodir. Nós vamos manter a nossa paz. Lembrando que a paz do mundo é muito diferente da paz de Deus. Porque Jesus disse aos seus discípulos e a todos, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Mas não como o mundo a vos dá. A paz do Senhor é uma coisa que transcende dentro dos nossos corações. É uma questão de consciência. É uma questão de paz de espírito. Tendo paz conosco, temos paz em tudo. Como aplicar os conhecimentos espíritas à realidade social e cultural, uma vez que vivemos desigualdades sociais e culturais tão intensas? Aplicando-o primeiramente a nós mesmos. Concordam? Só a primeira parte da pergunta? Como aplicar os conhecimentos espíritas à realidade social? A nós mesmos. A partir do momento que eu aplico os ensinamentos cristãos, os ensinamentos espíritas, porque na realidade o Evangelho é cristão, a partir do momento que eu aplico a mim mesmo, eu estou aplicando na sociedade. Então, o nascedor da paz, o nascedor da responsabilidade, da irmandade, da caridade, do amor, está em nós mesmos. Nós somos o iniciador. Não é verdade? Se eu sorrio para uma pessoa, que cara que ela vai fazer para mim? Qual é a resposta que ela vai me dar? Uma cara fechada? Não. Se é uma pessoa que me conhece. Porque se for uma pessoa que eu não conheço, o que você está olhando para mim aqui? Eu estou brincando. Mas é isso. Inicie em nós mesmos. As desigualdades do mundo, de novo, nós estamos, precisamos nos conscientizar disso, que nós estamos no mundo de provação e de provas, de provas e expiações. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, é óbvio que existirão desigualdades, porque o homem precisa provar. É como um aluno que precisa passar de ano. Então, ele precisa passar pelas provas, pelas dificuldades para poder prestar aquele exame e angariar uma nova oportunidade. Uma coisa importante, nós lhe dedicamos muito, é que nem hoje em dia eu vejo todo mundo fazendo ginástica, se preocupando tanto com a parte exterior. Poucos de nós nos preocupamos com a parte interior. O que é a parte interior, se não o espírito? Então, qual é a ginástica do espírito? Se não o amor, se não a oração, se não a paz? É uma questão para se pensar, não é verdade? O que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Meu Deus, é só olhar para a própria pergunta, os verbos dessa pergunta. Os que abusam, né? Da superioridade de sua posição social. Tem outro, é abusar e... Oprimir. E oprimir. Vejam bem, abusar e oprimir. Não preciso nem responder. Quem abuse e oprime alguém, está se responsabilizando pelo fato que está, pelo ato que está fazendo. Está comprometido com a lei, maior que a lei de Deus. Que a lei de Deus não prega o amor, a igualdade. Ainda hoje, alguém me mostrou uma revista que falava daquela bandeira da França. Liberdade, igualdade e fraternidade. E por acaso, nós não temos que seguir isso? E por que isso ainda não dá certo no mundo? Se não por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. As perguntas são interessantes porque falam sobre coisas sociais, etc. Já imaginou se o evangelho de Jesus fosse pregado e realmente o mundo hoje estivesse vivendo com base nos ensinamentos cristãos? Haveria desigualdade nesse mundo? Uma vez, estávamos em uma reunião, os amigos me mostram, foi uma intuição, eu lembro, que eu olhei assim como eu fiquei pensando, de repente eu vi a terra e os homens fora da terra. O que acontece com a terra? A paz que começa a reinar, porque a lei de Deus, a lei natural, a lei de Deus começa a impretar. A lei de Deus não tem desigualdade, ela é igualdade. Então, há equilíbrio perfeito. O homem vem para a terra ainda numa situação realmente de provas e expiações. Por isso, das dificuldades. Em frente. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Eu acabei de falar que a lei de Deus é imutável e eterna. Se seguirmos a lei de Deus, o mundo, eu falei agora há pouco, modificarmos a nós mesmos, nós modificamos o mundo com Jesus. O Evangelho é primordial. Ele é o progresso. Não o progresso como muitos de nós vemos. Que também, claro, o homem precisa progredir, materialmente falando, mas de forma muito diferente do que prega o Evangelho. Como seria uma sociedade que atinge um bom grau de progresso? Como medir esse progresso? Depende do progresso. A que tipo de progresso nós estamos nos referindo? Intelectual? Moral? Material? Né? De novo. Existem sociedades que são altamente desenvolvidas materialmente e intelectualmente. Mas pouco moralmente. Haja vista a quantidade de guerras, a quantidade de homicídios, a quantidade de uma série de coisas. A moral é imprescindível para o desenvolvimento do homem. E aonde está a moral? A moral do Cristo está aqui. Não é verdade? Se o homem, a partir do momento que o homem se desenvolve, que o homem estuda, que nem Emmanuel fala, que nós temos duas asas, a asa do intelecto e a asa do amor. Nós precisamos nos desenvolver intelectualmente, mas precisamos do amor. O próprio livro dos Espíritos nos traz. Espíritas, amai-vos o primeiro mandamento e instrui-vos. Isso é primordial. A questão termina? Como medir esse progresso? Como medir esse progresso? Só vai medir esse progresso no aspecto de melhor, de forma moral. Pela moralidade do homem. O homem com a moral, nós desenvolvemos o mundo no progresso com Jesus. Isso que é verdade. Eu vou, para terminar esse... É a última pergunta? Ou não? Para terminar essa questão, eu quero ler... Tem mais uma. Ah, tem mais uma? Por que o mundo está repleto de injustiças? Por que o mundo está repleto de injustiça? É só perguntar para nós mesmos. Por causa do homem, é óbvio. A injustiça, ela é criada por quem? Pelo próprio homem, pela sua ganância, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. No dia que nós aprendemos a ver todos como iguais, acabaram-se as injustiças. Está certo ou não? Eu gostaria de ler uma coisa, que acho que vem trazer um... Como se fosse um resumo de todas essas questões. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, ele diz assim. É para nós pensarmos e refletirmos. E não vos conformeis com este mundo. Vejam bem, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Veja, transformar a nós mesmos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Renovando a vossa mente. Olha só. Renovando a nossa mente. A fim de poder discernir. Eu adoro essa palavra. Discernir. Qual é a vontade de Deus? O que é bom, agradável e perfeito. Só com o Evangelho e com o amor. E que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E o meu abraço a todos e a todos. Muito obrigado. O Evangelho e com o Evangelho e com o Evangelho e com o Evangelho.